Eu vou voltar a sorrir com tantas mulheres aqui dentro desse auditório. Então, vocês mulheres, que têm a certeza que é bem verdade, que vocês é a fonte de vida de qualquer seno humano. Burra é o homem que não consegue entender isso. Burra é o homem que não consegue entender isso. Obrigado, Rose, por essa parceria constante com o município de Caxias. Não com a prefeitura, mas em si, com o povo dessa região. Rose que chegou aqui em Caxias, quietinha, caladinha, e mostrou que a mulher é competente, que a mulher só precisa de oportunidades. E a oportunidade que ela teve se fixou lá na frente do Senac, e hoje mostra, acima de tudo, essa competência maravilhosa e tem formado verdadeiros profissionais, e vocês não são de frente disso. Muito obrigado, Rose, e que Deus possa te aperfeiçoar, não só hoje, mas sempre. Obrigado aos Chimenez, ao vereador Mora Assunção, que eu vi aqui, eu era pouco, ao vereador Luiz Carlos, à Câmara de Vereadores, como disse ao nosso deputado Delmo Soares, que sem a Câmara isso também não seria possível. Porque isso é uma lei que me permite fazer a doação desse réplice público na conta das mulheres empreendedoras. E precisamos correr, porque tinha que ser feito este ano. Porque o próximo ano é um ano eleitoral e a justiça não permite em que nenhum problema social possa ser criado. Então tinha que ser criado no ano anterior, que é justamente o ano de 2019. Muito obrigado, Chimenez, em nome da Câmara Municipal, você é representante, eu agradeço. Obrigado a secretária aqui, em especial, a secretária da América, todos os secretários do município, mas hoje em especial, a nossa secretária da América, que tem sido forte combatente, a Priscila, que está contribuindo, junto à Secretaria das Mulheres, que todos os dias estão me cobrando, quando ela está com o Tóquio Ásia, meu Deus, não é outra coisa. E a cobrança, mas é o papel dela, e está correto. Assim, não existe conversa, não existe mentira, se pode, faz, se não pode, não faz. Mas ela é perfeccionista, ela quer fazer as coisas melhores, ela quer dar uma visibilidade muito maior na secretária da mulher, a importância de ver mulher. Desde o nosso município, a secretária do mundo todo, e ela tem uma equipe promissora, ela tem uma equipe que gosta de trabalhar, que veste a camisa, que sua camisa, e que está à disposição do município de Caxias, para dar essa visibilidade real, e que as mulheres realmente precisam do nosso município. A prova disso é que nós temos uma qualidade, metade secretária homens e metade secretária mulheres dentro do município de Caxias, mostrando a importância e o quanto são capacitados para receber o seu trabalho. Muito obrigado ao grupo do governo, aqui em nome da Luciana, que é uma forte combatente pelos nossos comerciantes do município de Caxias, e também com a sua equipe, que propaga o comércio de Caxias, na intenção que é ajudar a desenvolver o nosso município. Quanto mais o comércio estiver forte, mais oportunidades estarem no nosso próprio município. E é necessário que se goste, é necessário que se ame a quem se faz, fazer por uma obrigação, tenho certeza que a competência vai estar na frente de qualquer ato nosso. É necessário que você não faça por uma obrigação, é necessário que possamos fazer, com amor, com determinação, com respeito naquilo que fazemos. E se assim fizeram, tenho certeza que as coisas darão certo. O exemplo disso muda, o deputado Adelio Fares, é o prefeito mais objetivo. E quando eu entrei para o deputado da prefeitura, todos os campos diziam, a voz era uma só, é um louco, vai perder o mandato de deputado, de deputado, de deputado, não ganha e anda longe. Mas eu acreditava em mim. Eu acreditava que com humildade, a gente podia ter um senso de atividades. Eu acreditava que bater na porta, pedir um apoio, mostrar que poderiam ser capazes de mudar essa história, de que não precisa gastar tanto dinheiro e investir na política partidária, mas assim nas políticas sociais, eu pedia convencer. Mas eu pensava acreditar em mim. Não adiantava que o povo acreditasse em eu não. E eu vi tantas portas batidas na minha casa, eu vi tantas pessoas me chamando de louco, eu vi tantas posições negativas, mas eles sempre acreditam. E eu dizia que não tosse o coração. E aqui a prova disso é o velho do Chimedes. Verso da eleição, três portas de eleição, andando no povoado, eu fui fricolho lá, bati no ombro dele, ele fazendo o papel dele, candidato a velhador, ele fazendo o meu papel de candidato a prefeita, eu bati no ombro dele. Tenho a certeza que nós vamos ver a eleição. Ele achava que era difícil, e era difícil mesmo, mas ele disse, o bom de ti é porque tu acredita, você acredita. Então é importante que vocês, mulheres, que vocês acreditem, não só no aporte financeiro que a Prefeitura esteja repassando para cada um, mas que vocês acreditem que vocês são capazes, não só de dobrar, mas de multiplicar essa renda, esse aporte que a Prefeitura está dando. Na verdade é uma forma de geração de emprego e renda em nosso município. Dá a oportunidade que vocês montem seu corpo de voz, como disse o deputado Adão Soares, nada mais valoroso do que vocês soarem, sim, para que a gente possa dar valor do que a gente tem. E eu sonhei muito de poder chegar aqui, mas nunca a humildade deixou de estar presente na minha vida e continue estar. E eu vou dizer a cada um de vocês que eu não sou ninguém, não sou nada nesta terra e nesta cidade, se eu não tiver a cuida do grupo de Caxias. Fazer ou tomar atitude que beneficia a nossa comunidade, a nossa população, não é um favor, é uma obrigação de qualquer gestor público. Hoje, como eu disse, Caxias sai a aprender novo, é a única cidade do Brasil, nós temos 5.570 cidades, entre capitais, cidades de grande porte, de médio e pequeno porte. Mas dizer que Caxias é a única cidade do Brasil que já pagou seus 10,5 mil e seu salário, eu grito, é a Caxias. É a única cidade do Brasil. Nós já fizemos um dia de orgulho. Ontem à noite, eu estava no Mirante, estava no Mirante gravando uma mensagem de Natal e de Ano Novo, de prosperidade, de prosperidade, e eu vi uma quinta-feira para subir no Mirante em uma fila de mais de 100 metros, lá no Mirante. Muita gente. Isso mostra a importância que nossa cidade está tendo. E eu fui falar de um por um. a outra diz que não gosta, a outra diz que não gosta, a outra diz que não gosta, eu vou falar de um por um. Mas nada de falar de um por um. E eu achei algo estranho. Muitos dizem que eu falava, olhavam para mim assim, como se não me conhecessem. E eu disse, como, conhece o perfeito? Aí eu parei e disse, quem foi de Caxias levanta o braço. Uma pessoa levantou o braço. Quer dizer, olha o quanto turismo começa a funcionar dentro da sua cozinha. Uma pessoa levantou o braço de mais de 500 pessoas que lá estavam. Eu tive vontade, a pessoa de Bacabal, de Trezinha, de Chapadinha, de Codó, que vieram fazer as comparações entre as aves de Natal, e já estavam publicados. No Facebook, nas redes sociais, comparando as cidades e as aves que o Natal está divulgada. me queram conhecer de perto. E eu disse o seguinte, me parabenizando, e eu fui gravar uma mensagem que veio lá às 7 horas, e só consegui gravar a mensagem 10h45, de tanto atenção pro lei, de tantas fotos, que a gente tirava, tirando fotos com todo mundo. E eu ouvi muito aquele nosso prefeito, falou assim assim, o prefeito é aquele que vai ser que nós queremos que ele seja. Se o político não servir, extermine ele na vida pública. a gente tem que tomar atitudes. E eu vi uma chance grave, grave, monstro, leva pro prefeito de vocês, tornar a cidade simpática, resgatar a autoestima de uma cidade, é um papel importante na vida da gente. A gente tá sempre tão orgulhoso da cidade que a gente vive. E se o prefeito nada fizer, se o prefeito nada fizer, é, a gente tem que tirar ele de lá. Aí o amigo, o que eu não aceito é colocar um pé de cor, como colocado lá em Codó, como a Vila D'Ausse, como o cara. Mas, gente, o importante, como disse o Dama, também, isso é criança. É preciso que a gente tenha Deus a frente de tudo. É preciso que a gente tenha Deus a frente de tudo. E nada adianta essa vaidade material, essa vaidade pessoal, se Deus não tiver o prazer que tá grita a gente. E todos os dias, eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tive de gerenciar o município, que é o sonho de todo e qualquer político de alinçar o seu município. E eu sempre respondo que dificuldades todos têm. Recebi uma ligação do vice-governador do Estado, parabenizando pelo momento que ficar cheio de dia e me fazer uma pergunta. Prefeito, todos os prefeitos são vindo aqui. São Luís e Reclamar. Você nunca veio ao Reclamar. Nunca. Você só vem aqui quando você vem aqui e você não reclama a uma sensação que as condições estão em dias, que os funcionários estão em dias, que os eventos estão acontecendo. Eu falei assim, se chorar, resolvesse o problema e levantar a minha e escuta no caixão. Então, chorar não resolve. O que precisa é a gente trabalhar. A gente acreditar que é possível eu escrevi uma frase. Deus me colocou aqui à toa. Se eu sou filho dele e ele aqui me colocou, ele tem um propósito na vida da gente. E ele vai continuar me andando para que a gente possa encontrar soluções entre os problemas existentes. Problemas são inúmeros. Resolvemos 100 e aparece mais 100. Mas eu estou de cabeça servida tendo a consciência de que nossa cidade autistica melhorou, de que melhorou todos os aspectos. Que melhorou na infraestrutura, que melhorou na educação, que melhorou na saúde, embora se tenha dificuldades, e a realidade tem dificuldade, porque o Brasil passa por dificuldades, mas a gente continua melhorando cada vez mais. Agora, autorizei a inventação do serviço de tomografia computadorizada no Hospital Geral, que Caxias nunca teve serviço no órgão público alterado. autorizei a contratação de neurologista, que isso é de alta complexidade, não é de competência no município, mas autorizei a contratação de neurologista para o nosso município para dar um parado de melhoração de público. Com todas as dificuldades, a gente tem ampliado o quadro de profissionais, fizemos concurso público, não tem um número de médicos atendendo na UFU, as dificuldades são inúmeras, mas eu nunca deixei com que elas fossem superiores à vontade de lutar e de se vencer. E volto a afirmar, se eu estou aqui com a permissão de Deus, e se ele aqui me colocou, ele vai me conduzir para melhorar o nosso município, nós vamos melhorar sim. Quero aqui novamente agradecer ao deputado Dano Suárez, porque ele, deputado argentino, tem tido uma consonância muito boa, tem tido uma conversa e uma relação muito boa. Eu disse aos dois, os dois têm direito de dinheiro parlamentar, todos os deputados têm direito de dinheiro de parlamentar. Então os dois, nós temos três em que as cheias, até agora dois se pontificaram para trabalhar, deputado argentino e deputado Dano Suárez. E o dois sentado falou assim, eu coloco um para uma coisa, você coloca para outra. Os argentinos colocaram para saúde e asfalto. Dano colocou para mais ainda mulher, colocou para estrada vicinária, colocou para dois veículos, um, se não me engano, para a Panuk e o outro para lá da Vila Providência. Quer dizer, podia ter sido o inverso? Podia ter sido o inverso. Mas o importante é que a gente procurou beneficiar o maior número de pessoas possíveis e a cidade como um todo, na infraestrutura, na saúde e em vocês mulheres. Presta-nos que a gente vai investindo. Nós precisamos muito lá trabalhar. Eu vou torcer para que o terceiro deputado também possa verificar a caixinha, porque a deputada é da cidade, tem que trabalhar pelo município. eu não sou prefeito de quem votou em mim e nunca perguntei se as beneficiadas votaram em mim ou não. Eu sou prefeito de uma cidade de quase 130 mil habitantes que torce para ser do nosso apoio. E eu sempre digo, eu não tenho obrigação de ser um novo prefeito. Eu tenho obrigação de ser então prefeito da história de Cachim. Eu espero que a luz seja o mais inteira. Que essa luz seja uma forma de chamar a atenção. Mas que o nosso coração seja mais voltado para o lado, para o lado humano, para o vizinho, para o caixense, para a humanização como um todo. Seja mais voltado para a autoestima de cada um de nós. Nós passamos a entender sempre que é necessário que nós tenhamos a cidade acima de tudo. Nós possamos ter que propagar a cidade como ela é. Nós vamos estar entregando tudo nisso para os humanos. O shopping, o shopping do cidadão, é o shopping da gente. Serão quase 400 lojas, com praça de alimentação, com tudo. E a gente insere com parceiros. Como eu disse, eu já sentei com o grupo Malvê, ouvi a necessidade deles. Estou pronto para poder ajudar porque eu preciso de ideias. Às vezes as minhas talvez não sejam as melhores. Talvez. Eu sempre digo que não tem o menor que você seja ou que acha que seja. A gente sempre tem algo a oferecer. Nunca devemos achar que não temos nada porque somos simples. não, nós temos muito. Ontem eu fui em uma abertura, na inauguração, que não há a chamada Lá da Alegria. Uma senhora que é, ela é funcionária do município, e ela é zeradora do município, ganha um salário. Resolveu alugar uma casa e resolveu absorver todas as mulheres de Caxias, que sobem de depressão, que tem problema com depressão, para ajudar. E ela é um salário dela. Ela está fazendo tudo isso. E eu fui lá e achei justo. A prefeitura pode fazer a sua parte. Então, nós vamos dar o psicólogo, os profissionais, que tem a sua parte. E ela tem um grande exemplo. Ela tem um grande exemplo que ela tem tudo, mas ela está se dedicando para poder fazer a parte dela. E não é político. Ela só é sensível aos problemas. Então, todos nós podemos fazer alguma coisa. Pode ser que a obedeira, que o aporte financeiro seja público. Mas, se você soma um conjunto, que serão 450 mulheres beneficiadas em Caxias, serão 450 promílias beneficiadas. Quando você soma esse conjunto, aí se dá mais de quase meio milhão de reais. Aí o volume é grande. Ele precisa investir em todas as áreas. Então, pedirem, como eu disse, que nesse Natal seja um momento de reflexão para cada um de nós e para cada um de vocês. Que nós tenhamos em mente de que isso é importante tudo para que as coisas possam acontecer. mas que Deus continue conosco que vocês possam valorizar e que o ano de 2020 seja um ano pronto.